E você que está pensando em comprar um sedã médio bacana, equipado, de qualidade, só que está vendo que Corolla e Civic estão com preço nas alturas, está tudo moído, pois é, ó, Kia Cerato pode ser o carro para você. E nesse vídeo vamos ver tudo que tem direito e saber se vale a pena comprar. Mas seja bem-vindo ao canal, fica comigo até o final e bora para o vídeo. E esse carro aqui está disponível na Dirija Semi Novos, que é uma loja parceira aqui do canal também, que vende carros seminovos e usados para você. E eu recomendo carros de qualidade e com procedência para você. Eu vou deixar também link e contatos para você na descrição e na tela. Entre em contato, sigam-nos nas redes sociais e tamo junto. O Kia Cerato é um sedã que já chegou no Brasil há bastante tempo, mas ele fez sucesso o mesmo na sua segunda geração, que desembarcou por aqui lá em 2009. Aquela, meus amigos, vendeu que nem água, colocou a Kia no patamar que conhecemos hoje aqui no Brasil. Uma marca de qualidade, sim, de certo renome. Mas é isso que o tempo passou e lançaram a terceira geração do Kia Cerato, que é essa aqui, meus amigos, que chegou no Brasil em 2013. Maior, inclusive, porque a geração anterior parecia o Honda City. Assim, no seu porte, mesmo sendo um sedã médio, parecia um sedã compacto premium, se é que você me entende. Esse aqui não, caras. Esse aqui tem um porte bem maior, bem bacana, show de bola, mas tem um vacilo que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, né? Porém, isso, na minha humilde opinião de bosta, não condena a compra desse carro aqui, que tem um valor muito interessante no mercado. E esse aqui, meus amigos, é o Kia Cerato SX 2018 automático com câmbio de 6 de março. Mas mesmo sendo um ótimo carro, meus amigos, essa geração aqui não fez muito sucesso, não vendeu tão bem como a sua geração anterior. E isso é, de certa forma, muito bom, porque hoje no mercado de usados tem um preço muito atrativo, usado semi-novo, né? Porque esse aqui é um 2018, show de bolota. Aí, se você for comparar com o Civic, equivalente a esse aqui, que eu escolhi o GLE Upper 2018, começa ali em R$ 90 mil, mais ou menos. O Civic, equivalente, em R$ 100 mil, por aí. E esse aqui, na casa dos R$ 80 mil, R$ 79 mil, cara, é uma excelente escolha, né? Vou te contar. Mas se tem uma coisa que ficou muito bacana nessa geração do Cerato, meus amigos, foi esse visual. Olha só essa dianteira aqui bonita, que bem acertada. Caras, é difícil, na minha opinião, ver um carro daqui é feio, né? Tem gente que acha muito exótico, mas gosta que nem nádega, né? Cada um tem a sua. Mas esse aqui, caras, é muito bacana. Temos aqui detalhes cromados. Esse farolzão, muito bacana. Tem detalhes em LED também, esse filete aqui. Foco duplo com projetor, etc. Muito bonito, muito bem acertado. E legal também, caras, ó. Já temos aqui sensor de estacionamento dianteiro e farol de neblina. Caras, interessante, né? E vendo assim de ladinho, você pode ver que o carro também tem aquele perfil legal de sedã médio, que não é tiozão. Você pode ver a caída, assim, bem suave. Quase que um cupê, tá ligado? Muito bacana, muito bonito. Temos essas janelas aqui com esse detalhe cromado também, muito bonito. Gente, ó, aro 16 com liga leve nas rodas e freio a disco nas quatro rodas. Muito bom, como todo sedã médio tem que ter. Não é igual aquela baixaria do Fiat Fastback, não, né? Aqui o negócio é outro nível, amigo. E temos também aqui retrovisores, também pintados na cor do carro, lógico, com repetidor de seta, irrebatíveis. Completinho, né? E se liga só nessa rabeta, como é harmônica, como é bonita. Meus amigos, eu pago pau pra esse carro. Praticamente da segunda geração para cá, realmente muito bonito, viu? Pode ver que essas lanternas aqui invadem a tampa do porta-malas. Muito legal, tem esse detalhe em LED também. Fica muito bonito essa assinatura noturna, né? Vamos combinar. Temos também, claro, né? Sensores de estacionamento traseiros, refletores, etc e tal. E para você ter acesso ao porta-malas, você vai lá dentro, aperta o botãozinho, ou você vem na chave e abre. Mas antes, vamos conferir ela mesmo, na sua telinha. Se liga só na chave do Cerato. E essa aqui, pessoal, é a chave do Kia Cerato SX 2018. Pode ver que é uma chave bonita, padrão Kia. Do tipo, ó, canivete, né? Pérfuro cortante, brincadeiras à parte. Com telecomando também para você travar o carro, abrir o carro e destravar o porta-malas, que a gente vai fazer agora mesmo. Mas será que o Kia Cerato 1.6 tem kit gás aqui no Rio de Janeiro? É isso que a gente vai conferir agora. Que rufa os tambores, vamos lá. Rola o mistério, olha o kit gás, olha o gás, olha o gás. Será que tem gás? Olha o gás, olha o gás, olha o gás. Não temos gás nesse carro aqui no Rio. Que milagre! Por quê? Tem muita gente que mete gás nesse carro. O motor você vai conferir comigo daqui a pouco, viu? Aqui temos, meus amigos, um excelente porta-malas, que parece até maior do que nos números, né? Com 421 litros de capacidade. O acabamento também é bom. Tudo forradinho. Temos ilumination. E o detalhe legal também, temos esses botões aqui para você puxar e arrear os bancos por aqui sem ter que entrar lá e rebatê-los. Show de bola, né? E vamos ver o step aqui. Será que é o bicicletinha? Vamos ver. Olha lá, vamos ver. Não é bicicletinha, gente. O step é igual lá de fora. É roda de liga, caras? É uma roda de liga, cara. Muito bom. Interessante. Parabéns para aqui. Sem mendigarias por aqui, né? E aqui também não, ó. Temos uma ampla área revestida aqui. Show de bola. Mas e você que está gostando do nosso humilde vídeo de review? Espero que sim. Se você for novo aqui no canal, por favor, se inscreva, ative o sininho, deixa aquele seu like, comente alguma coisa aí para ajudar o canal no enganjamento e siga também o canal nas redes sociais. Agora vamos lá na frente conferir a polêmica do motor desse carro, que é polêmico e bom ao mesmo tempo. Partiu. E esse aqui, meus amigos, é o polêmico e excelente motor 1.6, 16 válvulas, mais conhecido como Gama, no grupo Kia Hyundai, com corrente de comando, cara. Não temos aqui correia dentada. Muito bom. Motorzinho tranquilo de manter, bastante peça. Não pense que não tem peça, porque tem um monte de carro. O HB20 vendeu que nem água com isso daqui. O Sedan Hatch, Kia Soul, Kia Cerato anterior, esse Cerato aqui, Creta, enfim. Tem carro pra caramba com esses componentes aqui. Fique suave. A polêmica é, né? Um carro desse tamanho com motor 1.6 e câmbio automático, os números não são muito agradáveis. Se liga só. Esse motor oferece para o carro até 128 cavalos no etanol e 122 na gasolina, com a rotação máxima de 6 mil giros. O torque máximo de 16,5 quilos no etanol e 16 na gasolina a 5 mil giros. A sua relação peso-potência é de 9,41 quilos por cavalo, pesando o nosso Ceratinho 1.205 quilos e acelerando o carro de 0 a 100 em 12,9 segundos, alcançando até 180 km por hora. É, 13 segundos de 0 a 100 para um carro médio é uma coisa meio broxante. Mas vamos lá. Qual é o seu objetivo quando for comprar um carro? Vai ficar dando pau nos outros? Vai ficar apostando corrida? Outro que é um carro completo, bacana, né? Confiável. Como esse aqui, mais barato do que Corolla e Civic. Então aí que entra o mote desse carro, não é verdade? Então, dentro da cidade, eu tenho certeza que é totalmente suficiente. Agora, se tu for pegar uma serra com cinco cabeças e um monte de bagulho dentro do carro, vai dar uma pedada pra subir, né? Mas nada que você não se acostume, não é verdade? Porém, temos aqui, ó, legal, uma manta acústica muito bonitinha. E como eu falei também, né, gente? Tranquilo de manter agora. A lataria, essas coisas aí, eu recomendo você fazer um seguro, porque são carros que não venderam muito. A Kia tem sim uma boa oferta de peças de carros usados, né? Mas é bom você fazer um seguro, viu? Porque se der uma pancada com um carro desse aqui, você pode ficar na mão, né? Então, a dica, faça o seguro, porque não é complicado. Agora, vamos lá dentro conferir acabamentos, espaço interno e também equipamentos. Partiu! E aqui no belo interior do Cerato 2018, o que você vê realmente agrada muito os olhos. E o acabamento também é show de bola, se liga só. Acabamento digno de um bom sedã médio. Aqui, por exemplo, ó, tecido emborrachado do tipo soft touch. Tem aqui essa textura muito bacana. Aqui também já tem outra textura. Aqui também tem outra textura, plástico bom. Ali em cima temos plástico bom de qualidade também. Aqui temos soft touch. Ou seja, muito legal o acabamento desse carro, viu? E chegando aqui no forro de porta, temos aqui também essa camada emborrachada do tipo suave ao toque. Aqui também a maçã netinha, cromadinha, show de bola. Aqui temos um plástico muito legal também. Excelente qualidade. E aqui temos, claro, né? Uma parte acolchoada para você não ralar o seu cotovelo. Aqui embaixo temos também porta-objetos e porta-garrafas, como você pode notar. E chegando aqui no meio do painel, temos um reloginho digital muito bacaninha, que você pode ajustar também hora e minutos. Aqui na moldura central temos aqui o botãozinho de alerta. E temos aqui a moldura original do carro, com CD player. É isso mesmo. E o som original daqui é que tem aqui várias funções, mas é um som bem digno, tá, gente? Original, com as funções que vieram de fábrica. Mas se você quiser trocar essa moldura e colocar uma moldura 2DIN, para curtir aquela sua multimídia com Android Auto e Apple CarPlay, eu acho que é possivelmente tranquilo fazer isso, viu? E como temos uma versão bacana aqui, ó, temos aqui também esse comando de ar-condicionado, que é digital, automático, com duas ondas, meus amigos, e comandos também físicos também. Tudo bonitinho, gela muito bem. E descendo aqui no nosso console, temos esse belo habitáculo aqui, que é um porta-objetos muito bom, onde temos aqui a tomadinha 12V, temos também aqui a tomada USB e auxiliar. Eu vou apagar aqui a luz do LED para você ver, ó, eu sei que está escuro, mas você está vendo aí, ó, iluminado, de noite, você vê onde enfiar o seu cabinho. E meus amigos, esse carro aqui é equipado com motor 1.6, associado à caixa de câmbio automática, muito confiável, de seis marchas tradicionais. E essa aqui é a alavanca de câmbio do carro automático, como já te falei, muito legal, esse mancha aqui, esse joystick delicinha. Temos aqui também o botão de Drive Mode, que você pode revezar pelo modo Eco ou modo Sport, muito legal. A ré aqui você tem acesso ao sensor de ré, que você também pode apertar aqui e desativá-lo, belezinha. O sensor de estacionamento, colocando lá em Drive e chegando para cá, você tem os modos manuais de trocas aqui, que você pode fazer aqui no próprio câmbio, ou aqui atrás do volante, com aletas Shift Pedal. Continuando com o console central, temos aqui um pequeno porta-objetos, aqui sim é acolchoado, com borrachinha. Aqui também temos um porta-copos duplo, muito bacana, que tem também a borrachinha. E aqui temos ela, a mais amada, a mais desejada, a alavanca do freio de mão do tipo Giromba, que muita gente adora puxar. Ai, que delícia! E como um bom carro automático e dessa categoria, temos aqui também um coxo de braço acolchoado, irregulável, meus amigos, revestido com aquele tecido sintético, e também quando você abre, revela-se aqui um bom espaço interno. Temos essa gavetinha móvel também, aqui só temos isso, não temos nenhuma conexão, mas está de boa, show de bola! E esse aqui é o excelente banco do Kia Cerato, meus amigos, um banco confortável e bonito, né? Mas é revestido em tecido nessa unidade aqui, fazer o quê? E não pense que é um tecido gostosinho, não, tipo um camorcinha, porque é aquele tecido mais áspero, porém, é aquele tecido escuro, né? Que não encarga com facilidade, mas é confortável, aqui um pouco cinza, espumas bem legais, bem equilibradas, o assento é bem amplo para o Carona repousar aqui as nádegas nas viagens tranquilamente. E claro que no banco do motorista temos regulagem de altura do assento, né? Tem que ter, né, gente? Temos regulagem de altura para o cinto de segurança do Carona e do motorista, né? E a coluna de Direction também é regulada na altura e profundidade, muito bom! E agora vamos conferir o porta-trabucos do carro, mais conhecido como porta-luva, vamos lá! E vamos ver aqui, apertou o botãozinho, temos a descida suave, o espaço aqui é muito legal, mas não vi nenhuma ilumination aqui, né? Pelo menos eu acho que não tem, que mendigaria, viu o quê? Porra, poderia ter colocado uma iluminação. Isso aqui parece que as montadoras estão tirando de carros até de categorias médias, viu? Vou te contar, ai, ai, ai! E meus amigos, o Ceratin é um carrinho bem completinho, bem aconchegante, vários equipamentos bacanas para você dar aquele rolê maroto com a sua cremosa ou com o seu cremoso. Vamos começar com o volante, que aqui já tem revestimento em couro, costurado muito bonitinho. Temos também aqui comandos multifuncionais, no caso aqui para o controle de cruzeiro, que é o piloto automático, que não é adaptativo. Desse lado aqui, temos logo abaixo os comandos do computador de bordo, que já já vamos ver também. E aqui os controles de áudio também, para você não ficar olhando, né? Basta você mexer por aqui, que está show de bola, telefonia, porque tem bluetooth também. Muito bacaninha, gente! Temos também airbags aqui frontais, etc e tal. Temos o som, que já falei, ar-condicionado digital com duas zonas e automático. Em direção, com assistência elétrica muito leve para manobras e vai endurecendo na sua mão, nas estradas, para você ter certa segurança, né? Aqui na porta temos, meus amigos, quatro vidros elétricos para todo mundo, sendo que automáticos apenas para os passageiros dianteiros e o motorista, claro, porque atrás tem que enfiar o dedão com força, né? Trava elétrica também, trava de segurança do vidro traseiro, retrovisores elétricos e, olha só, retrovisores externos rebatíveis. Coisa que nem o Jetta GLI tem, viu? Aqui no canto inferior esquerdo do painel temos aqui a regulagem de luminosidade do painel também. Na chave de seta temos aqui iluminação com função automática dos faróis e também aqui luz de neblina dianteira. E aqui na chave do limpador dianteiro temos também temporizador, etc e tal, tudo completinho, mas não tem sensor de chuva, ok? E agora vamos dar uma olhada no painel de instrumentos do carro, vamos lá. Você pode ver aí, gente, que é um painelzinho bonitinho, apesar da concepção simples. Eu valorizo muito esse cluster, viu? Acho bem nítido, bem bacana. Temos a iluminação na cor branca com detalhes em vermelho. Tem tudo que tem direito. Temos luzes espias, temos conta-giros, temperatura do motor, marcador de combustível, claro, e o nosso tradicional velocímetro. E no meio também temos essa tela do computer de bordo. E nessa tela do computador de bordo temos um monte de informação, meus amigos. Temos aí a posição do câmbio, temos temperatura externa ambiente, temos o odômetro total e temos também a velocidade digital do marcador do carro. Se você quiser passar, vai estar mostrando média, autonomia, um monte de coisa, trip A, trip B, ó, tempo de viagem, hora, um monte de sacanagem. Se você apertar outro botão também, você tem as funções, tem o aviso de manutenção, você tem as regulagens aí também, ó. Um monte de coisa do carro, gente. Você consegue configurar os parâmetros também. É bem completo, né? Um painelzinho show de bolota, vou te contar. E aqui no retrovisor interno não é eletrocrômico, um carro dessa categoria, né, dona K? Aqui é mendigaria, aqui é mendigaria até remover, viu? É manualzão mesmo, né? Fazer o quê? Aqui em cima no plafão de luzes temos aqui um porta-óculos muito bacana, acamorçado, show de bola. E aqui temos também luzes individuais, ó, que bacana. E aqui também um microfone para o Bluetooth do rádio para você conversar com seus contatos íntimos. E aqui no para-sol do carona, vamos ver aqui, temos aquele bagulhinho bacana para você bloquear o sol. Temos aqui tampinha, espelho e ilumination. Bacana, completinho, né? É que para o motor, a mesma coisa eu acho, hein? Isso mesmo, gente, ó. Tampinha, espelho, ilumination. E temos também a bandejinha anti-sol aqui, ó. Cheirosinho, bonito, hein? E meus amigos, como um bom carro médio, o carro tem um bom espaço para o motorista, posição boa de guiar, ó, tranquilamente, show de bola. Carona também vai muito bem confortável. Agora vamos lá atrás e ver como é que é. Partiu! E aqui no espaço traseiro do Cerato SX 2018, temos também um espaço muito bacana. Começando pelo teto, ó. Lembrando que eu tenho apenas 1,77m de pura delícia de posa. Temos aqui dois a três dedinhos para a minha cabeça raspar no forro. Mesmo com esse caimento aqui, está muito bom. E agora com o meu joelho também é excelente. Se liga só o espaço. Olha isso, meus amigos. Que chique, ó. Quase dois palmos. Muito bom, muito espaçoso, muito confortável. Os pés aqui também circulam muito bem. Muito amplo, muito bacana. E aqui atrás, no banco traseiro, temos quase tudo que tem direito. Porque temos cinto de três pontas só para quem vai nos cantos, né? Que aqui no meio é abdominalzão mesmo, raiz das antigas, né? Um carro desse ano, né? De 2018 assim, né? Ai, 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 dona Ike, fazer o quê? Mas temos aqui, por exemplo, o banco bipartido, né? E aquele encosto maroto escamoteável também, com aquele porta-copos duplo, para o seu carona degustar a bordo um Guaraná Dolly. Show de bola! E tem também a coragem para cadeirinhas infantis do tipo Isofix. E ali atrás, top tapper. Mas, por se tratar de um sedã médio, um carro relativamente bem espaçoso, aqui caiba em dois adultos, e um efeto coreano tranquilamente, bem aconchegado, viu? O túnel central desse carro praticamente não existe, cara. É quase plano, muito bom. E olha só que legal! Olha a novidade! Saída de ar-condicionado, cara! Nem o nosso Corolla atual tem isso, né? Chupe essa manga Toyota, muito bom! Isso aqui facilita muito a vida de quem viaja aqui atrás, né? Só não tem nenhuma conectividade para carregar o celular e curtir os vídeos da musa do canal, Stert Igreza, né? Fazer o quê? Atrás do banco do carona, temos aqui um porta-revistas também. Repare que aqui é plástico. Mas atrás do banco do motor, não temos nada. E como de praxe, né? As montadoras parecem que se esquecem de quem viaja aqui atrás. Porque ali na frente é soft touch, emborrachado. Aqui atrás é plasticão. Porém, repito, plástico de boa qualidade, texturas bacanas, uma sanetinha aqui cromadinha, show de bola, aqui também é plástico. Mas está de boa, né? Fazer o quê? Aqui temos um acolchoado para ninguém ralar o cotovelo, pegador de porta. Temos aqui o botãozinho do vidro, que tem que atoxar o dedo mesmo. Não é automático de um toque, pelo menos o vidro aqui abre. Tranquilamente, 100%. E bom também, temos a caixinha de som e temos aqui também um porta-latas, um pequeno porta-objetos. E no meio tem que ter, né? Temos aqui uma iluminationzinha no centro do carro para ficar tudo bacana. E no teto, temos alças PQP bacanudas para quase todo mundo. Não tendo apenas para o motora, mas aqui pelo menos tem, e tem um ganchinho também. E na parte de segurança, esse carro aqui só tem dois airbags e freios ABS. Isso mesmo, um pouco decepcionante, né? Não tem nem controle de estabilidade esse carro, né? Poderia ter pelo menos quatro airbags. Fazer o quê? Agora vamos dar uma voltinha, nesse dia chuvoso aqui no Rio de Janeiro, para ver como é que se comporta esse carro com o motor 1.6. Já te adianto que o 2.0 é muito melhor. Partiu! Mas é isso aí, estamos a bordo do Kia Cerato 2018 1.6. E vamos nessa, meus amigos. Como é guiar esse carro aqui? Primeiramente, sedã médio, né, cara? O que você espera de um sedã médio? Acerto de suspensão bacana, bem confortável, tem um entre-eixos maneiro. Então você espera realmente que o carro te entregue um conforto, uma estabilidade, um chão legal, uma dirigibilidade muito agradável, né? E com certeza o Kia Cerato vai te passar isso, né? Ser um pouco óbvio, né, meus amigos? Em relação à suspensão do carro, sim. O carro é bastante confortável, no mesmo nível de Corolla, inclusive. O Civic é um pouco mais durinho, assim, digamos, tá? Mas o Ceratinho, ele fica bem intermediário, assim, tá bem equilibrado, assim, digamos, tá? Agora, realmente, na motorização, eu estou tendo uma experiência aqui somente urbana, tá, gente? Nada de rodoviário. Eu só posso falar aqui, na prática, na parte urbana do negócio, né? Urbanamente falando, o câmbio de seis marchas conversa bem com esse motor 1.6, 16 válvulas que todo mundo já conhece. Então você consegue, sim, ter uma boa dirigibilidade no trânsito, aquele anda e para, você não sente troca de marcha, obviamente você não sente tranco. Inclusive, ó, tá na minha frente ali a última geração do Cerato que temos aqui no Brasil. Essa aqui é a penúltima, aquela ali é a quarta, essa aqui é a terceira, né? Talvez você já saiba disso. Então, meus amigos, é isso aí. O carro tem um motor competente para as cidades. Daqui a pouco eu vou pegar uma subidinha para a gente ver como é que ele se comporta nesse quesito. Estou com o ar-condicionado ligado porque está chovendo aqui no Rio de Janeiro. Aí você já viu como é que é, né? Se você não ligar o ar-condicionado, vai embaçar o vidro, vai ficar uma porcaria para guiar. O bicho pega, meus amigos, quando você vai guiar numa rodovia, como eu falei anteriormente. Se você tiver com o carro carregado, estiver com um monte de gente, outra passagem, não vai ter um desempenho muito bom, vai ter que esguelar o giro, vai ter que pisar, né? Vai ter que dar o que dá o mesmo. Muito bonito esse cerato mais novo, hein? Vamos ver se eu gravo um desse também posteriormente. Vamos lá. Então é isso, pessoal. O bicho pega realmente no quesito rodovia. O cara para do nada, né? Mas para a cidade, né? Que eu acho que o objetivo da maioria que procura um carro desse está de boa. Está de boa mesmo. Já estou rodando um tempinho aqui, tá? Para a gente conseguir tirar uma impressão. Porque o test drive é rápido, né? Aí ficaria complicado, né? E agora vamos falar do consumo, né, meus amigos? O consumo na cidade até que é razoável, até que é bom, né? Tudo bem que nesse trecho aqui eu estou pegando muito trânsito. Mas anteriormente eu não peguei trânsito, não. Então a média no computador de bordo aqui está 10,9 km por litro. Porque eu não peguei trânsito anteriormente. Agora, se eu persistir nesse trânsito aqui essa média com certeza vai baixar. Óbvio. Mas vamos lá. Vamos botar na prática, na gasolina. Esse carro está com gasolina. Provavelmente ele deve fazer 9,5 a 10 na média com gasosas no circuito urbano, tá? Se o trânsito pegar mesmo feio vai fazer 8,5, normal. E aquele lance que eu falei do motor 1,6 automático, né? Ou seja, o consumo na cidade é razoável. Mas na rodovia, como você vai ter que pisar mais, você vai ter que subir giro para fazer outra passagem. Aí o consumo dele realmente não é agradável. Via ficha técnica também. Vamos colocar para você agora na tela só para você ter um parâmetro, ok? Você está vendo que a diferença na rodovia também não é muito. O carro faz um pouquinho mais só que 12. Isso realmente é complicado para um carro numa rodovia, né? Para mais um sedã médio que você espera um pouco mais. Então a questão da relação de consumo e motorização é essa, meus amigos. É o ponto crítico desse carro, né? Mas esse carro tem mais coisas boas do que coisas negativas. E já que já falamos tudo nesse vídeo, né? Que tinha direito, não tinha direito. Ó. Na cidade ele responde bem razoável. Bem honesto. Vamos aos nossos pontos positivos e negativos. porque afinal é isso que define a compra, né? De um bem material hoje em dia tal qual um automóvel. Vamos lá. Primeiramente, coisas boas. Vamos começar com o ótimo nível construtivo de carros da Kia. E esse carro aqui não deixa a desejar. Nós temos um acabamento bom. Tecidos de boa qualidade emborrachados. Temos plásticos também de excelentes arremates e boas texturas no carro todo. o carro é também bem encaixado. Eu não vejo barulho de peças batendo. Olha que eu passei em alguns lugares assim com o chão um pouco complicado. Eu não senti. O carro tem um bom isolamento acústico também. Entendeu? O carrinho muito bem construído. O carro confortável demais. Como um bom sedan médio deve ser. O carro tem um ótimo espaço interno. Porta-malas bom também. Olha o outro Seratino aqui também. Engraçado, né? Quando a gente está falando de um carro como aparece esse carro igual lá. E para fechar essa parte o carro tem um bom custo-benefício, meus amigos. Você vê que ele tem um preço abaixo dos seus principais rivais de mercado. Tirando a parte do motor ele acaba entregando bastante coisa, né? Você vê que ele é bem equipado etc e tal. E isso aí, gente. O carro é bem positivo assim no meu ponto de vista, né? E agora como nem tudo são flores, né? Tradicionalmente vamos falar dos pontos negativos para você. Vou pontuar uma coisa aqui que não condena na compra do carro mas eu acho um vacilo daqui, né? Porra, um carro desse aqui 2018, né? Esse aqui é fabricado 2017, modelo 18 só tem dois airbags e freios ABS. Freio adixo nas quatro rotas. Não tem mais nada. Porra, não tem nenhum controle de estabilidade, não tem mais dois airbags. Pelo menos tem que ter mais dois airbags vizinhos, né? Que, porra, carrinho aí com quatro airbags, Corolla 2011 já tinha mais airbags, por exemplo. Eu acho que realmente ficou um pouco a desejar nesse quesito aí, né? Vamos combinar, né? E a parte que eu falei com vocês anteriormente, o motor, né? O motor 1.6 é um ponto negativo, sim, dependendo do seu objetivo. Se você pega a mão de estrada, realmente não é uma compra tão recomendada para você porque o motor 1.6 é mais recomendado para as cidades, que é esse tipo de circuito que eu estou fazendo aqui com você, né? Então é isso, meus amigos. Eu vou fazer um corte no vídeo aí para a gente ver a subida que eu vou pegar antes da gente concluir. Belezinha? Vamos nessa. E vamos lá, meus amigos. Vamos dar uma subidinha aqui para ver como é que é. Não é uma serra, mas... Você já sente o motor tendo que... que dá realmente uma... entregar mais giro. Mas eu estou sozinho, estou sem carga, estrada bem ruim. Não bate plástico, não bate nada. O carro é muito bem acabado, gente. O carro subiu de boa, tá? Não peidou nem nada não, como muita gente diz na internet. Mas é aquilo, né, gente? Não é uma subida tão íngreme. Eu estou sozinho também, não estou com bagagem nem nada, né? E agora vamos concluir o nosso vídeo com o meu veredito final. Vinícius, você recomenda o Cerato mesmo 1.6 desse tamanho todo? Sim, com certeza. Eu teria. Eu não costumo usar muito o carro em rodovia. No máximo, via express. Entendeu? O carro atende bem. Um carro mais urbano, ok? Carrinho bacana, bem equipado, custo-benefício, show. É isso aí. Carrinho totalmente aprovado e recomendado pelo canal. Tamo junto. Fui. Mas é isso aí. Eu espero que você tenha gostado de mais um vídeo de avaliação aqui no canal. O que você acha desse Kia Cerato aqui, cara? Eu acho muito legal, muito bacana. Aquilo que falei, né? Merecia um motor melhor, mas pelo custo-benefício eu acho que não condena. Eu teria. Carrinho bem interessante, viu? Agora conta para a gente aí nos comentários o que você acha desse carro. Teria, não teria? Gostou ou não gostou? Beleza? Compartilha esse vídeo com todo mundo que você conhece. Grupos, WhatsApp e redes sociais. Siga também o canal nas redes sociais. Estamos em todas elas. Deixa aquele seu like maroto. E se você for novo aqui no canal, se inscreva. É de graça, não dói. E clica também no sininho para receber notificações de vídeos novos. Mas tamo junto, pessoal. Até o próximo vídeo. Um forte abraço. Valeu!